Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marilene Pido e eu quero convidar vocês a ser membro aqui no meu canal. Você terá benefícios exclusivos, o selo de fidelidade ao lado do seu nome em comentários e no chat das lives, emoji exclusivos com temas do canal. E na aba comunidade, aqui no canal, estarão disponíveis gráficos incríveis e exclusivos que eu estarei desenvolvendo e postando para os membros. Participe, eu quero a sua presença na área dos membros. Um beijo e a gente se vê lá. Tchau!